E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Navegador TV. Para você que acredita em otimização, fique até o final do vídeo. Caso ao contrário, se você é um entrevistador de alguma empresa que queira me dar emprego, esse não é o vídeo. Aqui a gente vai fazer uma comparação. Vou estar usando hoje aqui, pessoal, o Windows 11 R24H2. Que é esse daqui que a gente está na tela, né? Com esse Windows 11 aqui, R24H2, uma versão aqui atualizada aí. E a gente vai ver aqui os processos, tá bom, pessoal? Então é bom que você preste atenção antes de usar qualquer software. É bom você fazer um backup, criar um ponto de restauração. Porque se não der certo no seu computador, dentro da sua necessidade, aí você restaura. Ou se você, de repente, desabilitou algum item que você ia usar ou que você usa atualmente, constantemente. Tem coisas que a gente usa no computador constantemente. Tem coisas que a gente pode ter necessidade no futuro de usar. A gente vai observar aqui agora, os processos são 118 de processos, tá? E também tem aqui o consumo de memória de quase 2 gigas, né? Muitas das vezes o consumo de processos não significa dizer que o sistema está travando. Muitas das vezes é porque tem bom funcionamento. Mas, por causa de vocês aí, está reduzindo processos inúteis. E você acha que isso aí está sobrecarregando o seu computador, então... Então, pessoal, vamos iniciar o vídeo, né? Vamos ao vídeo, a gente vai clicar. Mas antes, pessoal, eu vou tirar a caixa d'água da frente. Então, vamos ao vídeo. Então, quando você clicar aqui sobre ele aqui, com o botão direito do mouse, você vai pedir a permissão do administrador. Aqui, ó, pessoal, no finalzinho, com essa seta aqui direita, clicando aqui no canto, né? Você vai em opções e aqui tem idiomas, você coloca o seu idioma, tá certo? E aqui é sobre o software, né? Se você quiser mudar a cor dele, né? Se você quiser alterar a cor dele para outra cor. Aqui, no caso, comece... Você quer iniciar o Windows, né? Aqui, no integrador. Eu não entendi muito bem essa parte aqui. Para ser sincero com vocês. Aqui no Howdress. É para você saber a descrição aí dos seus Howdress, né? Ele é aqui da descrição do processador que você está usando. O tamanho da memória que você está usando. A placa gráfica, se é dedicada ou se é a placa de vídeo que você está usando. Aqui é a placa-mãe, mountainboard, a placa-mãe. Aqui também, de respeito a BIOS também. Se você... Qual a dele da descrição da BIOS que você está usando. Aqui em Disk Drives, que fala o tamanho do HD que você está usando, né? Da descrição do HD. Ou SSD ou NVMe, né? Eu não sei qual é que você usa aí, né? Generic Flash Disk USB, que é o pendrive. Também fala do tamanho. Aqui também fala sobre o Pitcal Drives, né? Que é o tamanho da... Do... Como eu posso falar no caso aqui do HD que você estiver usando, né? No caso aqui não é o HD. Aqui é outra coisa, pessoal. Que eu não entendi muito. Aqui no Descolocal C Partition, é o tamanho do HD, tá? Está sendo usado no Descolocal C, né? Onde o sistema foi instalado, né? Então aqui é o tamanho, né, pessoal? O espaço usado. É de 24 GB, né? E o espaço que sobrou 60 GB, né? De 85 GB, tá? Aqui da descrição dos hardwares e também da memória em uso, tá? Do pendrive aqui, ó. Que é a Removable Drive. Quer dizer, o pendrive que é removível, né? Que é o drive removível. Aqui de respeito ao sistema, né? Que está dentro dele, né? O tamanho do pendrive, né? Que está identificando de 3 GB e 92 GB. E o espaço usado é de 2 GB. O espaço que sobrou, o espaço total, né? Aqui está dizendo o espaço que sobrou 3.92 GB. Está um bug aqui, né? Aqui também é sobre a conexão que você está usando, né? Tá? E outras coisas mais que você, como o áudio, o teclado, você tem aqui a descrição, tá? Sobre isso aqui, pessoal, eu nunca mexi também, não vou mexer. E não recomendo que vocês mexam, a não ser que vocês saibam. O principal, pessoal, vou mostrar já já para vocês, tá? Aqui é sobre programação. Se você mancha do barato, você vem e mexe aqui. Esse daqui é sobre ping, né? Caso aqui você quiser alterar o DNS, você clica aqui, ó. E tem aqui a alteração automática. Tá? Tem aqui o DNS da Cloud Fire. Então, você pode definir. Definir DNS. Aí, beleza, vai ficar definido aqui. Vai entrar no seu computador, vai ficar mais rápido. Tem o que da Google, que é considerado a luz mais rápida e melhor, né? Então, aí no caso, você vem aqui e define, né? Se você tiver um software aí, ele pode estar indicando, né? Aqui, você vê que já alterou. Esse daqui, muitos que você já conhece, né? Oito, 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 ponto, quatro, quatro, aqui. É o famoso DNS da Google, né? Muitas pessoas usam isso. Se você quiser esse, aí você clica em definir DNS, ele vai ficar com esse DNS. Aí a conexão vai ser a mais rápida, tá? Aqui, se você tiver a ter usado algum navegador, você clica em limpar, que ele vai estar analisando, vai estar limpando os seus dados de navegação, tá? Para mais otimizar, aí você clica aqui também. Então, para quem já mexe, vai, né? No manualmente, faz. Para quem já mexe, quer uma coisa mais rápida, quer fazer um processo mais rápido, esse software aqui é maravilhoso. Aqui em aplicativos, você vai escolher um aplicativo, até por algum objetivo. Aqui tem uma validade, escolhe o que você acha melhor. Tem até Rufus, VirtualBox, NetPramiocos aqui, Visual C, tem OBS, tem aqui o player para você assistir vídeos, ouvir música, tem VLC que eu já usei, é da hora. E tem aqui esse daqui que é o 321 que eu acho melhor, né? É, é muito bom, né? Muito legal. Tem aqui o Python para quem é programador, né? Tem o Python 3, tem o Python 2, tá? Aqui tem o Steam, tem também Epic Games, tem Microsoft Teams, né? Que você pode baixar na loja também. Tem o OneDrive, né? Enfim, vamos ao que interessa, né? Que é aqui na otimização. Aqui vem aplicativos que inicia com Windows, né? Então você vai marcar, né, para não iniciar com Windows, que é o OneDrive, que é aquele serviço de nuvem que muitas vezes você nem tem conta lá e está iniciando com Windows aí, consumindo o processo sem necessidade, né? Então aí no caso, você marca. No caso, Microsoft Edge, você marca. E no caso aqui de segurança, security, é bom você pesquisar, saber o que é isso aqui. Se você já tem um antivírus, então você marca. Se você não tem, deixa isso aqui desmarcado, que aí no caso, tem respeito à segurança, né? Mas se você já tem um antivírus que você confia, que você acha que é útil, que você conhece, né? Que você tem aí uma boa recomendação, aí é outros 500. Aqui eu vou clicar em atualizar. Aqui no caso vão aparecer aplicativos indesejados, né? E aqui para mim não apareceu nada, né? Então aí no caso, você desinstala, né? Eu vou colocar aqui não. Aqui não apareceu nada para mim, não sei porquê. Então aqui é outra parte também que você só mexa, se você tiver certeza. Então a gente vai vir para cá agora. E você observa aqui, para o Windows 11, tem essa opção aqui, tá? Esse aqui já tinha desativado. Como eu falei, eu tive que refazer essa parte do vídeo, porque eu estava com a IBICAM aqui, no lado direito, superior. Então estava atrapalhando de vocês visualizar. Então resolvi gravar novamente. Então já tinha marcado aqui, desabilitar assistência de Cortana. Muitos de vocês aqui não usam, né? Assistência de Cortana não serve para nada. Serviço de Telemetria que faz um relatório, envia para a Microsoft, envia dados do seu uso. Eu também, como não trabalho para a Microsoft, então deixo desativado. Tudo que... Aqui, aumento de privacidade, você marca também, interessante. Desativar notícias de interesse também. Desativar anúncios de menu também. Desativar telemetria também. Fica coletando informações, se o computador fica enviando para Microsoft. Então você vai desativar. Desativar descoberta de borda. Modo jogo também serve para otimização, entendeu? Esse aqui eu já tinha marcado. Se você ver, eu vou desmarcar. Esqueci de desmarcar. Vai ficar essa poluição aqui na barra de tarefas, né? Você vai observar que vai ficar... Aqui, notícias, interesses, essas coisas assim que fica na barra de tarefas. Então você clica aqui para desativar que vai sumir, entendeu? Para continuar aqui, desabilitar Xbox Live. Desabilitar Xbox Game Bar. Aqui para vocês que não usam Xbox de jeito nenhum. Então você marca aqui. Por isso que é importante que você está otimizando. Mas que você tenha hardware bom, né? Você quer usar o máximo da qualidade dos seus hardware. A otimização ajuda nisso, né? Você que é um usuário do sistema do Windows. E você não joga Xbox. Você não usa nenhum produto da Xbox. Aí você vai estar marcando aqui para ele ficar aí desabilitado. Também se você sabe o que significa aqui. Aqui na parte de toque, você desabilita, né? Eu creio que tem a ver com o tablet. No caso aí, você tem que criar um ponto de restauração. Aí se você se arrepender, você restaura o sistema. Ele vai voltar a ser o que era antes. Aqui nos extra, você vai desativar a snap de assistente. É outra coisa que também ninguém usa. Que não serve para nada. Habilitar menu clássico com o botão direito. Aí no caso, se você quiser desmarcar, se desmarca. Se você usar outro software para substituir. Ativar modo compacto do Explorer também. Isso aqui no caso é o Explorer. Você sabe o que é, né? Que é essa pasta aqui. Fica aqui na barra de tarefa. Para ativar copilot. Aí se você usa, já te repeti, né? Como eu uso. Não estou fazendo propaganda. É porque eu acho melhor. Mais rápido. Mais objetivo. Não gostei muito do copilot, não. Vou falar a verdade para vocês. Aí voltando aqui, pessoal. A gente vai vir aqui, ó. Nas barras de tarefa. Desabilita stick. Desabilita bate-papo. Aquela coisa de notícia. Você vê que já sumiu aqui da barra de tarefa. Se eu clicar aqui, ó. Ele vai aparecer. Você vê que esse ícone aqui de notícia, né? Você clica aqui e vai aparecer as notícias, né? Então, você só desativar aqui. Você vê que ele vai ficar até bugado. Alinhar a barra de tarefa à esquerda. Fica aqui no meio, né? Você jogar para a esquerda. Ele vai ficar aqui para o lado da esquerda, tá? Se você usar outro software e quer desabilitar essa pesquisa aqui, já já. A gente vai mostrar para vocês como faz. Excluir drives e atualização, no caso aqui fala de atualização do sistema, né? Então, fica aqueles drives que pode ser útil, pode não ser. Então, recomendável para você testar aí para ver se é interessante. Desabilitar a Windows Insider serviço. Que é o serviço de testador do Windows Insider. Também não é muito útil, né? Depende muito do usuário. Desativar a atualização da Microsoft Store. Eu aconselho não desativar, porque aí, como é que a Microsoft Store só funciona quando é atualizado. Desativar a atualização desautomática, aí você pode estar marcando. Porque aí, no caso, vai pedir sua permissão para atualizar se você quer ou não, né? Porque, às vezes, está com um sistema que está funcionando perfeitamente aí no seu computador. Aí, se você atualiza, aí começa a dar problema no seu computador, né? Que atualização que ajuda, que atualização que atrapalha. Ativar histórico de acesso rápido, fica aqui na... Olha só como já sumiu, ó. Está vendo? Histórico de acesso rápido. Você clica aqui, ó. Fica aqui, né? Segundo plano. Aí, se você... Para você... Você não usa isso, né? Para quem usa, não é bom desativar. Às vezes, para você, é uma mão na roda, tem um negócio desse aqui. Se não, se você quer um máximo de desempenho. Vou cortar o clima na barra de tarefa, que fica aqui o ícone de clima. Beleza? Vou cortar a barra de pesquisa. Vai subir essa barra aqui, ó. Aí, você tem que baixar aquele software de... Né? Aquele software que fica aqui, ó. Ou você pode escolher o seu do seu preferência aí. Né? Você vê que eu já cliquei aqui para baixar. Software aqui é para... Para a barra de tarefa. Já tem aplicado, né? Aqui é o OpenShell. Aí, vai... Ele vem com uma barra de pesquisa, né? Uma opção mais leve. Você fica com a barra de tarefa com a cara do Windows 7. Com a velocidade do Windows 7. Aí, você quer que baixar. Então, você tem que aqui, ó. Definir a pasta dos instaladores. Você clica aqui. Vou escolher download. Dá OK. Já está aqui marcado. Aí, instalar depois de baixar. Aí, você clica aqui. Ele vai instalar automaticamente. E baixar agora. Aí, pessoal. Já começou aqui o download. Então, aqui, pessoal. Como vocês viram. Já foi baixado. Você vê aqui download. Aí, você vai clicar. Aqui, no caso, é x86. Então, não vai rodar. Se rodar, beleza. x86, né? Aparentemente, vai rodar. Dá Next. Aceita. Next. E aí, clica em Next. Instalar. E aí, é uma barra... É uma barra de pesquisa... É... Uma barra de pesquisa opcional mais leve. Você instalar aqui no menu. Na barra de tarefa, vai ficar mais leve. Aí, voltando aqui. Você clica aqui em cima. Aqui nessa setinha. E aqui, pessoal. Indo os 11. A gente vai continuar a otimização. Desabilitar minhas pessoas. Habilitar caminhos longos. Desativar a verificação 2.0. Se a tua máquina não tem essa compatibilidade. Você marca. Desabilitar serviço de sensores. Se você não tem sensores. Se você não usa. Desabilita. Remover transmissão de minecast. Se você não usa. Desabilita. Desativar segurança. Restaurar visualizador de fotos clássico. Esse aqui é o mais leve. Né? Isso aqui é para você ver foto. Desativar modo de espera moderno. Aí, você também está desativando aí para o mais clássico. Para ficar em uma versão mais leve. Tá? Aqui, pessoal. É para a Windows 10 e para a Windows 11. Essas opções aqui. Aqui, pessoal. Já instalou como vocês acabaram de ver. Aí, a gente vai. Ele vai iniciar. Habilitar ajuste de desempenho. Sim. Habilitar ajuste de desempenho. Mostrar todos os ícones de notificação. De notificação. Aí, fica a critério de vocês. Mostrar todos os ícones de notificação. Remover atraso do menu. Desativar limitações de rede. Interessante. Né? Isso aqui de respeito também. Para vocês que contratam um serviço. Por exemplo, lá, claro. Aí, o serviço que você contratou de 300 MB. Só que só chega a 100 MB. Muitas vezes, porque o modem que você está usando, o limite dele é até 100 MB. Até 100 MB. E aí, no caso, você contratou 300 MB. Então, você tem que ter o modem igual ou superior a 300 MB. Entendeu? Desativar serviço de relatório de erro também. Outra coisa que não é muito útil. É como se fosse a telemetria, né? Desativar assistente de compatibilidade. Aí, você vê se vai ou não. Aqui, no caso, já diz o nome. O que é. Aqui, desativar. Desabilitar serviço de pitch screen. Aqui, no caso, você tira print. Você usa outro programa. Aí, você desabilita esse aqui. Para não dar conflito. Fax. Se você usa fax em 2024, então, deixa. Em 2024, muita gente não usa mais, né? Desabilita a tecla de aderência. Sim ou não? Se você sabe o que é tecla de aderência, então... Se você sabe, desabilita. Se não, vê o que é. Desabilitar smart screen. É outra benção. É um antivírus de navegação. Se você já usa, como é o CapSky. Ele tem um programa, né? Que... Tanto programa de área de trabalho, como também... Tem um também que você baixa no próprio navegador. Ele fica ali também. Faz um serviço de smart screen, né? É um tipo de antivírus também. Ativar a hora de tecer, tá? Aí você tem que ver o que significa. É a hora de tecer. Desabilitar unidade de disco aqui. Aqui vem. Desabilitar a recuperação do sistema. Sim ou não? Não. Não porque você vai precisar restaurar se der errado. Então, tem que deixar ele aqui... Deixar ele ativado, né? Habilitado. Porque você criou um ponto de restauração. Então, no caso aqui, você não deve desabilitar. Desabilitar superfract. Desabilitar superfract é uma pasta de armazenamento, né? Que fica em segundo... Que fica armazenando umas coisas que você tem que ficar lá apagando, né? No caso, se você quiser desabilitar, se desabilita. Isso aqui, se você desabilitar, deixa mais rápido o sistema. Desativar a hibernação. Também é outra coisa. Que fica, né? Hibernando na tela, né? Desativar a carimbo de data e hora. NPFS. Se você sabe o que é isso aqui, desabilita. Desativar a pesquisa. Se você usar aquele programa lá, né? Então, no caso, você aqui desativa a pesquisa. E vamos continuar o vídeo aqui, né? Então, aqui no caso, vem o mais importante aqui, que é desabilitar serviço de telemetria. Isso aqui é aquele relatório automático que fica sendo mandado para a Microsoft. Ele vai desativar a telemetria de Firefox. Desativar a telemetria para Office. Desativar a telemetria do Chrome, que é o navegador. Desativar a telemetria do NVIDIA, que é o placar de vídeo, né? Desativar, desabilitar a telemetria do Visual Studio. Desabilitar tarefas de telemetria. Desabilitar compartilhamento de mídia. Desabilitar. Desabilitar. Programa. Desabilitar o grupo Home. E desativar o protocolo, enfim. Aí, no caso, você tem que ver o que significa isso aqui. Para estar desativando. A gente vai estar desativando para ver como é que fica os processos. Está certo? De feito tudo isso aqui que a gente fez, a gente vai clicar aqui em reiniciar para aplicar alterações. E aí, pessoal, vou estar aplicando. E, na sequência, a gente vai ver o resultado. Bom, pessoal, de volta aqui, a gente vai conferir agora o resultado, né? Então, vou estar removendo aqui o Mbcam para não atrapalhar. Vai rever aqui o resultado, né? Vai ver o resultado da otimização. Aí, a gente vai ver aqui agora a comparação de antes e depois. E... A gente vai ver agora 107 processos. Tá? Aí, nos processos. É, mandou pouca coisa, né? De 118 para 106. Né? E aqui, foi para quase 2 GB, né? A gente faz uma comparação aí, se mudou alguma coisa. Aqui, está pedindo atualização. Muitas vezes, é por esse objetivo. Então, no caso, se der certo para vocês, vocês usam aí. Ele está falando que atualizou. Está perguntando se é para checar aqui. A gente vai checar o update. Aqui está aparecendo que sim. Você clica em download. Vamos ver se vai. Se não for, a gente usa aquele outro lá. A gente usa aquele outro programa lá. E aqui apareceu essa atualização. A gente vai baixar. Vai instalar essa. Então... Isso aqui também tem na loja, né? Vamos ver se vai dar certo dessa vez, né? Porque... Aquela versão ali não deu certo, não. Não está batendo nem opção para você usar direito. Aí, você está ok. Aqui está falando. Quero dar o restart. É para reiniciar. Então, aí, no caso. Está aplicando e vai reiniciar. Vai entrar em telha de logo. E vai reiniciar o sistema. Junto com a máquina, né? E é desligar e ligar de novo, né? Vou fazer uma instalação aqui. Algumas coisas aqui. Você dá finish. E aí, pessoal. A gente vai aguardar. E já voltamos aqui, né? Agora vamos ver. Ah, agora sim. Agora apareceu aqui a opção. É o que eu estava falando para vocês. Aqui. Ele já está diferente. Está vendo? Já mudou. Vocês entenderam? Então, aí, no caso. Se você escolhe aqui também um ícone. Se você quiser mudar ou quiser adicionar um customizado. É só clicar aqui. Não. Deixa esse ícone aqui. Eu acho feio para caramba. Então, é melhor você desmarcar. Deixa do Windows 11 mesmo. Mas aqui, ó. Você pode escolher o Classic Style. Estilo Clássico. Ou o estilo do Windows 7, tá? E aí, você pode... Aqui, ó. Deixa eu ver. Só clicar aqui. Ok. Aí, você vem aqui, ó. Esse aqui já é o estilo do Windows 7, né? E aí, no caso. Você clica com o botão direto do mouse. E clica em configuração. Ele já vai aparecer aqui, tá? Aí, no caso. A gente pode ver os processos agora. Quando a gente está mexendo. Não dá para ver muita diferença, né? No caso, tem que reiniciar. Para a gente ver a diferença de processos, né? Você vê que ele já permaneceu no 106 mesmo, né? Mas se for reiniciar aqui. Já com esses programas instalados. Você vai ver que ele vai dar uma... Vai mostrar realmente a queda que teve de processo. Tá? Bom, pessoal. Reiniciar aqui para ver ele parado. Sem usar. Porque muitas vezes o sistema está parado. Você não está nem usando. Está com processos altos, né? Então, a gente vai ver aqui ele parado. Como é que ficou, né? Teve alguma alteração? Não? Entendeu? Porque eu achei interessante que ficou... Fica travado no... No... Naquele... Naquele consumo, né? Não sabe muito. E aqui, pessoal. Experimentalmente 98, 99. Sem processos agora, né? A gente está mexendo. E você vê que fica ali, né? Então, é isso. Entendeu? Agora, vamos ver o consumo de memória. Consumo de memória. Quase 2 gigas. Ficou ali mesmo nesse consumo de memória. Não passa disso. Não fica consumindo mais memória. E nos processos, ficou no 106. Cravado aí. Beleza, pessoal? Então, vocês usam aí, pessoal. Vê como é que fica para vocês. Qual o resultado aí na máquina de vocês. É isso, família. Agradeço a todos que assistiram até agora. Compartilha com seus amigos. Se ajudou. Tamo junto. Grande abraço. E valeu!